Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Então, continuando com a nossa série de Proxmox, nós temos aqui então Proxmox com várias máquinas virtuais e dois nós, tá? O que eu quero fazer é bem simples, eu quero, nós já temos um que lá ser criado, eu quero remover esse nó, esse PVE2 daqui, tá? Como se fosse separar ele, beleza? É bem simples de você fazer isso e depois que eu fizer isso, eu vou ensinar pra vocês como apagar esse cluster inteiro pra, vamos dizer assim, nunca ter tido um cluster criado, beleza? Nós temos vídeo no canal de como criar um cluster, de como adicionar uma máquina, agora nós vamos tirar uma máquina e apagar esse cluster. Nós temos dois comandos pra poder tirar esse cluster daqui, esse nó daqui, tá? Então nós vamos vir aqui primeiro, vamos dar uma olhada em qual nó que a gente quer, é bem simples que vocês estão vendo aí, não tem muito segredo, eu vou vir aqui no meu PVE1, vou abrir o shell e vou olhar ali o que tem. E aí se eu der o PVECM nodes, ele vai mostrar os nós que eu tenho, correto? Eu tenho dois nós, então eu vou apagar aquele nó que eu não quero, que é exatamente no meu caso o nome que eu dei, PVE2, então é PVECM, der um node PVE2, desculpem, tá? E aí, se eu fizer isso, ele vai matar o nó 2, vai remover, só pra vocês terem uma noção, eu vou abrir agora o nó 2, o nó 2 tá aqui, basicamente a mesma informação, tá? Só vamos esperar ele trabalhar, e vamos esperar aqui. Bom, depois de um tempinho aqui, eu descobri qual era o problema, tá? O PVECM, ele tem um, vamos dizer assim, um bug, né? Não é um bug, é um comportamento que eles escolheram deliberadamente, que se você faz um cluster com ele, ele tem uma configuração que é quantos nós desse cluster tem que estar ligados para funcionar, vamos dizer assim, inclusive o que eu passava aqui, quando eu ligava só um nó dos dois, tá? Ele não deixava fazer login, e não iniciava as máquinas virtuais que estavam programadas para iniciar automaticamente. Por quê? Porque se nós aconselho que você passa um cluster, só que você tem três nós para cima, porque quando você queria um cluster, ele tem uma configuração que é, tem que ter pelo menos dois nós ativos para que funcione esse cluster, tá? E aí, tinha, né, uma... Há um comando para você mudar esse número, essa configuração, que inclusive eu já até tinha criado um script aqui, porque eu tinha que usar toda vez que esse nó iniciava, para poder fazer login na própria interface web, né? E basicamente é esse comando aqui, tá? Então vocês podem colocar aí, pvsm expected 1, tá? Esse 1 é exatamente o número de nós que ele espera que esteja ativo para, vamos dizer assim, funcionar, liberar você de trabalhar. E aí vocês podem, então, rodar o comando pvsm download e o nó que vocês querem, tá? Aqui ele já não vai fazer nada pelo seguinte motivo. Eu já rodei esse comando outra vez e ele funcionou e ele agora somente vê um nó no meu cluster, tá? Então, infelizmente, eu não vou conseguir replicar isso para vocês, mas então, só para retomar, para vocês não perder nem a, né, a... a ordem, esses são os três comandos. Você vai dar o pvx expected 1, para que ele só espere um nó ativo, tá? Infelizmente, eu descobri que eu tive que usar esse comando toda vez que ele reiniciava. PCVM Nodes, para você ver quais nós você tem. E aí o pvsm download e o nome daquele nó que você quer apagar, tá bom? E aí, ele funciona, beleza? Então, agora vamos passar para a próxima parte do vídeo, que é a gente apagar o cluster inteiro. E aí, nós temos aqui o nosso cluster, né, que eu coloquei PM cluster, tá? Não é um cluster aplicativo, tá? Do proxmox, antes que alguém venha alguma gracinha. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, nós temos que rodar esses comandinhos aqui, tá? Então, nós temos que... Eu vou pôr no meu outro monitor, vocês não vão ver, mas a gente vai pôr no um por um. Parar o pvc cluster, parar o serviço de cluster do proxmox e parar o coralsync. O coralsync, ele é aquele serviço que sincroniza os nós e é necessário para funcionar, tá? Aparentemente, o meu... Ah, agora sim. O segundo Comando O terceiro E vamos rodando um a um Aqui o que ele está fazendo é... Nesse caso aqui, agora ele vai apagar os arquivos de configuração do coralsync Então, obviamente, não vai ter o coralsync, a questão se vista, que está matando o processo E aqui, ele reinicia outra vez Ah, eu notei aqui agora pra vocês que, por exemplo, o primeiro System CTL Stop, PVE Cluster Ele demora um pouquinho a voltar, parece que está travado, né? A máquina E esse Killall PMX CFS também, tá? É... Esse PMX CFS é... Algum serviço que utiliza para o cluster Sinceramente, eu não sei qual é o serviço, etc e tal Então, pronto, terminei aqui Teoricamente, ele... É... Terminou Ah... Vamos ver se vai funcionar Tá aqui, então, por exemplo, eu tenho aqui todas as minhas vagas virtuais funcionando E se eu vier na parte de cluster, eu não tenho mais nada Então, parabéns, você acabou de apagar o seu cluster, correto? E deixamos o vídeo por aqui Eu queria só salientar no final de novo, mais uma vez Se você criou o cluster, né? Tudo bem que isso foi dito lá no vídeo de criação de cluster também Sobre esse errozinho, mas Se você criou um cluster e tem problemas para poder acessar o cluster Porque só tem dois Ou você, igual eu, tenho vários clusters, mas só ligo alguns Quando eu vou trabalhar com as máquinas específicas que estão neles, tá? No caso, só para ver aqui em cima que eu tenho, então, três Proxmox e, no caso, mais um PBS Aqui é o nosso segundo nó Ele ainda aparece esse cluster antigo aqui Então, se você tiver dois clusters somente, que era o caso que eu tinha antes E você não consegue logar No Proxmox, entra por SSH Esse SSH se permite fazer login E usa esse comando aqui que vocês estão vendo na tela Que é o PBSM Expected 1, tá? Porque aí ele vai esperar somente um nó do ativo E aí, no caso desse nó, ele vai deixar você fazer login na interface web e gerenciar o conceito de gerenciar Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tivemos alguns erros aí, mas a correção dele está logo em seguida Três segundos depois, porque ele durou bastante tempo Vou ser, obviamente, mais rápido E até a próxima E até a próxima